E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rogério? Tudo bom? Gente, estamos aqui com o casal, Viviana e Waldson, e o Marshall também. Vieram fazer uma sessão de fotos aqui no nosso estúdio, no estúdio de fotografia Magério Corrêa, e vocês vão acompanhar isso aí. É isso aí, né, gente? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Bom, gente, deu uma parada aqui agora. Já estão dando uma olhada nas fotos. O que vocês estão achando? Muito boas! Estou gostando bastante das fotos. Está fazendo um milagre, está fazendo um milagre. De verdade. Olha! E aí, por que vocês vieram fazer o ensaio com a gente? Ah, viemos aproveitar o dia dos namorados e aí temos que tirar umas fotos, né? Para guardar. Quantos anos casados vocês já estão mesmo? Dois. Nossa, faz tempo, hein? Primeira vez vocês fazem um ensaio juntos, assim, como casados? Sim. Depois do casamento. É, né? Depois do casamento, sim. Ah, legal! Então, bom, continuem olhando as fotos aí que a gente vai continuar já já fazendo mais fotos. Oi, família! Estamos com muita saudade de vocês, de todos vocês. Com essa quarentena, a gente não conseguiu ir para Mojiguassu visitar vocês. Então, a gente tem uma surpresa. A gente preparou um presentinho para vocês, tá? A gente passou aí dia das mães e tal. Afastados, né? Afastados, né? A gente estava com muita saudade, não pôde ir. Mas ainda bem que está todo mundo com saúde. Então, a gente preparou um presentinho para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Para a família toda, né? Teve dia das mães e tal, mas é para Luiz Fernando, Samuel, Dona Talgiza, Dona Clarice. Então, a gente espera que vocês gostem. H ciao! E aí Se você quiser, você não está vendo? Vamos seco olhar. Ai, que legal. Gostei. Olha o super pacotinho É, esse é o pacote completo Olha o pacote Olha o pacote Passa Amém. Amém. Amém.